Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora é só ofertas aqui no programa Carro Bem 10. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro. Eu estou no bairro Glória, na verdade estou na Globo Renault do bairro Glória. Tem Globo Renault também na João Colim, porque a Globo Renault preparou para esta semana as melhores ofertas para quem quer levar para casa um Renault Zero Kilômetro. Jason, bom dia! Bom dia, bom dia a todos. É isso aí. Hoje aqui na Globo Renault nós vamos fazer a melhor proposta para vocês. Acesse o nosso site ou mesmo mande um WhatsApp para nós, a gente vai estar fazendo uma condição exclusiva para quem vira o Bem 10 e vir aqui na loja comprar o carro com a gente. Muito bem! Confere então comigo a primeira super oferta da Globo Renault. Para esta semana tem Captur com taxa zero em 30 vezes. Captur tem taxa zero em 30 vezes. Mais bônus no sistema Troca Fácil. Você não pode perder a oportunidade. Isto mesmo, bônus no sistema de financiamento Troca Fácil. É para você aproveitar. É a Globo Renault, tanto no bairro Glória, na 15 de novembro, como também na João Colim. Com ofertas incríveis para você levar para a sua garagem um Renault Zero Kilômetro. Para esta semana tem Sandero Autentic completão por R$ 4.990, mais parcelas de R$ 899. Parcelinha pequenininha, parcela de R$ 899, para você levar para a sua garagem um Renault Sandero Autentic completão. Mas na Globo Renault, tanto no bairro Glória, como também na João Colim, tem o setor dos seminovos. E nos seminovos nós preparamos para você esta super oferta. Renault Duster Dynamic, câmbio automático, esta é uma 2016. Nesta, a FIPE, R$ 58.000. Aqui nos seminovos da Globo Renault, só R$ 54.900. Apenas R$ 54.900 e mais. Você leva de brinde a transferência. Bônus, transferência. Você leva o veículo com transferência. Tem mais esta outra super oferta também, que é o Fox Highline completo. Este é um 2015 por R$ 40.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Globo Renault. Nós preparamos para você esta Renault Duster UROC Test Drive. Esta é uma 2017 completaça, com acessórios incríveis por R$ 67.900. E Jason, além destas ofertas, tanto na linha zero quilômetro, como nos seminovos, as melhores ofertas estão aqui. É isso aí mesmo. Vem para cá. Aqui a gente vai fazer o melhor negócio. Traga a proposta da concorrência. A gente vai fazer uma condição exclusiva para você sair daqui de Renault Zero KM. Muito bem. Quer trocar de carro? Quer um seminovo? Quer qualidade? Vem para a Globo Renault. Afinal de contas, a Globo Renault tem ofertas incríveis. Esperando por você. Beleza. 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 Beleza.